E ae galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um mod pro seu Minecraft PE, que é do Lucky Block de Cristal, galera, muito top, tá? Eu vou deixar o crédito aí pro criador, tá? Na descrição do vídeo, que foi o Blaze, tá? Vou deixar aí o link do canal dele na descrição, junto com o download do mod. Também vai tá lá o Block da Austin aí pra vocês, tá? E o Tomane Items, tá? Beleza? Bom, galera, lembrando que esse é o Tombox, tá? O Tomane Items Tombox, vou deixar o nome pra vocês baixarem aí na Play Store, caso vocês não tenham, beleza? Mas bora lá. Bom, vocês vão baixar aí o mod, instalar uma textura aí, depois o mod, em seguida tá? No mesmo estilo de qualquer outro mod. E vocês vão vir aqui no seu Tomane Items, vocês vão pegar aqui e selecionar a opção Block, vocês vão ter certo aí aqui, tá? E vocês pegam esses daqui, tá? Beleza? Tem vários, mas é só um só, beleza? Bom, galera, vou mudar aqui meu campo de visão, beleza, né? Mudei aqui, aqui tem os Lucky Blocks, né? Muito top, galera. Vem cada coisa sinistra, mano. Vem cada coisa zica. Olha, vem água, já veio isso aqui, ó. Já veio várias coisas. Isso é até um lagzinho, é porque eu tava jogando aí. Fica travando mesmo, tá? Beleza, ó. Ó, vem o diamante. Galera, acredite, esses minérios todos vêm uma vez só, tá ligado? Que eu tô, sério, é muito top, vocês quebram aqui, tá meio bugado. Eita, caraca, mano. Assim eu morro, né? Mas ainda tá meio bugado porque também é novo e tal, mas é muito top, galera. Muito top mesmo, dá pra você jogar aí com seus amigos, tá? Fazer, sei lá, alguma escaduna. Essas coisas, beleza? Mano, para, velho. Na moral, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ah, não, não morre de veneno, não. É, pra quem não sabe, não morre, tá ligado, galera, de veneno no Minecraft. Caraca, dá pra parar? Mano, sério, é muito top, velho. Olha, lava, nossa, ia ser uma armadilha pra gente. Vem esses bichão aí e tal. Ah, mas é basicamente isso, mod, tá? Tem várias coisas tops aqui, beleza, galera? Então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal do Fone Street, Compartilha nas redes sociais, segue no meu Twitter, Instagram, e é nóis, galera. E o Snapchat e curta a nossa fanpage também, tá beleza, galera? E se você for novo por aqui, já se inscreve e falou!